O que ouro não arruma Arrumação Moço que não tem dinheiro Não adianta namorar Porque vai morrer solteiro Sem amor pra se casar Porque vai morrer solteiro Sem amor pra se casar Não, não, não O que ouro não arruma Não tem mais arrumação O que ouro não arruma Não tem mais arrumação Já vi moça ter beleza E se casar com rapaz feio Não foi amor com certeza Foi ouro que entrou no meio Não foi amor com certeza Foi ouro que entrou no meio Não, não, não O que ouro não arruma Não tem mais arrumação O que ouro não arruma Não tem mais arrumação Não, não, não O que ouro não arruma Não tem mais arrumação O que ouro não arruma Não tem mais arrumação O que ouro não arruma Não tem mais arrumação O que ouro não arruma%, O que ouro não arrumação Não tem mais arrumação Não tem mais arrumação Obrigado.